Música Estou aqui mostrando uma série de novidades que a Mercedes-Benz está apresentando aqui na FENATRAN com a linha Blutec 6 que atende a legislação Proconv P8. E uma das grandes novidades que a gente tem é a linha Arox, que cresceu agora com versões também para o agronegócio como cana-de-açúcar. O que eu estou em frente aqui é o modelo 3351, cavalo mecânico, destinado à aplicação de cana. Ele traz como principais novidades o motor 460 de 495 cavalos e 2.400 Nm de torque. Ele vem adequado já à legislação do Proconv P8, o Euro 6. O eixo traseiro dele é um eixo Mercedes-Benz HL7 com redução nos cubos, para ter uma grande força de tração, uma capacidade de tração de até 150 toneladas. Uma das novidades da linha Arox é que já começa pela cabine, é uma cabine totalmente nova. Ela possui a disponibilidade do sistema de iluminação de farol em LED, para maior luminosidade, protegido com essa grade, contra quebras. O interior da cabine é totalmente novo, é muito confortável. Aproximadamente 11 regulagens do banco, para maior conforto do operador. O revestimento do banco é em vinil, para facilitar a limpeza. E vocês podem ver aqui que o interior é bem amplo. O túnel é baixo, para facilitar a movimentação na cabine. Ele, de adicional, tem uma cama para descanso, que ela é basculável. E o painel é envolvente, tendo todos os botões, as teclas de fácil acesso. Para maior comodidade e também facilidade de operação do motorista. O caminhão possui o escape vertical de fábrica. E também tem essa manta protetora, para proteger de qualquer risco de uma folha de cana esquentar e pegar fogo. Além disso, também ele vem customizado com o engate rápido, com acoplamento do semi-reboque. Então, pessoal, vocês acabaram de conhecer o novo Arox 3351. A melhor solução para o transporte de cana. Em 2023, nós temos uma nova lei de emissões. É o Proconv P8, também conhecido como Euro 6. E a Volvo está trazendo, na sua linha de combustível diesel, tanto para a linha FH, FM e FMX, e também na linha VM, os novos motores Euro 6. O FH, que é um caminhão muito utilizado para o transporte de grãos aqui no Brasil, traz um motor de 540 cavalos, na tecnologia Euro 6, com até 8% de economia de combustível. O FH 540 cavalos 6x4, que é muito utilizado no agronegócio aqui no Brasil, virá também de série com vários itens de segurança. O piloto automático adaptativo, com o sistema Stop & Go, virá com airbag já de série, do nosso segundo pacote de acabamento mais completo, além de outros itens, como a cabine com sela de subvivência. E agora, ele também virá com a caixa automatizada iShift de sétima geração, que traz trocas de marcha até 30% mais rápidas, garantindo, assim, junto com o motor Euro 6, de 540 cavalos, até 8% de economia de combustível para estas operações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.